E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. Não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. Você se inscrevendo terá vídeo todas terça, quinta e sábado. E o vídeo de hoje pessoal, como vocês podem ver, está à noite aqui na Fazendinha e algo está acontecendo. O nosso amigo fazendeiro acordou com os latidos do guri e da guria. E agora ele vai estar indo ver o que está acontecendo lá no galinheiro. Bora lá! Ele está usando a lanterna aqui para estar clareando pessoal. O nosso amigo fazendeiro aqui vai ter que estar se deslocando até o galinheiro para ver o que está acontecendo. Está ali ele com a patroa, diminui a luz para vocês verem ali. Tá? Estão ali. Esses patinhos e ganhos aqui pessoal, a gente vai estar enviando para o nosso amigo Onofna. Lá para a Fazendinha dele logo de manhã. Está acompanhando aqui. O que está acontecendo aqui pessoal? Eu não acredito que era uma raposa pessoal. Como vocês falaram mesmo nos comentários. Olha o que ela tem na boca ali, ó. Está com a garnizezinha. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. O homo está deixando levar essa garnizezinha, né? Olha ali o raposinho. Danada. Vamos pegar. Abre, 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 abre essa portinha. Tá. Tira o guri. Olha o guri. Olha o guri. Pega o guri. Olha o guri. Olha o guri, velho. Pega, pega, pega. Não me deixa escapar essa. Levar embora. Vai, vai, vai. Faça ele soltar. Solta a garnizezinha. Soltou, soltou. Não, vai fugir. Não, vai fugir. Vai fugir e vai embora. Deixa que vai embora. Também não volta mais aqui, ó. Olha a danada. A danada era a raposinha. Ah, tá. Ficou ela lá, ó. Ah, olha quem que era que tava pegando as galinhazinhas. Olha a nanica ali. Vê se tá bem ela. Tá deitadinha ali, a pobrezinha. Vê se ela tá bem. Tomara que não tenha acontecido nada. Ah, tá bem. Você salvou a pequenininha. Ainda bem, né? É isso aí, pessoal. Se não fosse o nosso amigo fazendeiro, vim ver aqui no galinheiro o que que estava acontecendo. A gente não ia saber que era essa danada aqui que tava pegando as galinhas. Mas graças a Deus deu sorte que o fazendeiro chegar aqui e tá salvando ela. E os porcos estão tudo deitado aqui debaixo da casinha deles ali, né? Então o vídeo foi esse, pessoal. Era só pra mostrar pra vocês o que que estava acontecendo aqui na fazenda durante a noite. O que que estava acontecendo no galinheiro que estavam desaparecendo as galinhas. Então tá. Eu desejo pra vocês um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!